Mãe Mãe acordou pra eu dormir, mesmo exausto estava ali, por mim nunca fraquejou. Hoje canto esta canção pra mostrar minha gratidão e amor, mamãe. Mãe me ensinou a caminhar e também a levantar, quando errei o meu caminho. Mamãe, quando eu me irritei, sem motivo eu chorei. Só você que me entendeu, hoje canto esta canção, são pra mostrar minha gratidão e amor. Mamãe, me desculpe se temei, com seus ensinamentos sei, que serei alguém melhor. Mamãe, um dia eu vou crescer. Quero ser igual a você, um alguém especial. Hoje canto esta canção, são pra mostrar minha gratidão e amor. Amém. 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 Obrigação E paleta U Escrevo o leão A-F-I-O-U São bocas de norte a sul A-F-I-O-U Vamos aprender juntos Com a Escreva a telha Com a Escorpião Com a Escreva a telha 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 São bocas de norte a sul A-F-I-O-U Vamos aprender juntos A-F-I-O-U São bocas de norte a sul A-F-I-O-U A-F-I-O-U A-F-I-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é temosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Vem a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é temosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Desce, desce, desce e nunca está contente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero O boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Puti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O boletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu irmão Puti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Puti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O boletinha tá na cozinha Fazendo macarrão para o seu irmão Puti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Puti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O boletinha tá no canto Obrigado.